Vou rebolar só porque você não gosta Se não quiser me olhar, virar de costas Você vai ter que aturar Porque eu vim pra te provocar E parar de falar Você achou que não tinha nada a perder Que eu fosse boba assim pra obedecer Até que teu beijo é bom Mas você abaixa o tom Você não manda em mim Você achou que não tinha nada a perder Que eu fosse boba assim pra obedecer Até que teu beijo é bom Mas você abaixa o tom Você não manda em mim No jogo é até que você faz bem Mas eu sou de ninguém Eu vim pra te provocar E parar de falar Blá, blá, blá Blá, blá, blá Aplausos 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 Se não quiser me olhar, virar de costas Você vai ter que aturar Porque eu vim pra te provocar E para de falar Blá, blá, blá